Venha ser venerada, venha ser acariciada, minha Sombria Vanessa, riscada de carmin, minha abençoada, minha admirável borboleta. Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Maria Eduarda e este é o canal Ler para Conhecer. Lançado em 2020 aqui no Brasil pela Editora Intrínseca, Minha Sombria Vanessa é o livro de estreia da autora Kate Elizabeth Russell. O livro possui algumas semelhanças com o livro Lolita, do Nabokov, o que fez o público criar altas expectativas. Minha Sombria Vanessa foi um estouro no número de vendas lá nos Estados Unidos e também em outros países. Esse livro possui diversos gatilhos, pois aborda assuntos como pedofilia, estupro, abuso psicológico, traumas e, claro, como que é construído uma relação abusiva. O livro é narrado em primeira pessoa pela protagonista principal, Vanessa Wai, que ganha uma bolsa de estudos para estudar num colégio interno e que, aos 15 anos de idade, começa a se relacionar com seu professor de literatura, chamado Jacob Streni, que tem o triplo da sua idade. Possui a narrativa alternada de quando Vanessa tinha 15 anos de idade e trechos dela agora aos 32. Os capítulos também são alternados entre os anos 2000 até 2017. Certo dia, Vanessa vê um post no Facebook de uma ex-aluna de Streni o acusando de abuso sexual. E logo outras vítimas acabam vindo a público, se identificando, se manifestando e dando forças umas às outras. Em 2017, pra quem não sabe, foi o áudio do movimento Me Too, que significa Eu Também, e é um movimento contra o abuso sexual. A Taylor, quem fez o post no Facebook denunciando o Streni, ela vai até a Vanessa e pede a ajuda dela, para que ela também possa se manifestar, contar a sua história e, claro, dar mais voz a esse movimento. Porém, a Vanessa se recusa a se colocar numa posição de vítima, já que, pra ela, o que ela e o Streni tiveram foi uma relação de amor. Ou seja, a pedofilia nesse livro, ela é relatada pela ótica de uma mulher que, desde os seus 15 anos de idade, vem sendo estuprada e que, sim, foi vítima de pedofilia, mas que ela se recusa a se enxergar como uma vítima. Não que eu tenha sido estuprada. Não estuprado no sentido literal. Streni me machucou algumas vezes, mas nunca dessa forma. Embora eu pudesse afirmar que ele me estuprou e tenho certeza de que acreditariam. E aí, mais na frente, ela continua. Não vou me chamar de vítima. Mulheres como Taylor encontram conforto nesse rótulo e isso é ótimo para elas. Mas eu sou aquela para quem ele ligou quando estava à beira do precipício. Ele me disse, comigo foi diferente, ele me amou, ele me amou. Então a gente percebe o quanto que a Vanessa, ela estava iludida e o quanto que ela estava convencida por este sentimento. E tudo isso se dá porque o Streni, ele utilizava de manipulação psicológica para convencer a Vanessa de que ela era única, de que ela era especial. E que só um homem experiente como ele poderia amá-la e compreender todas as suas sombras, a sua escuridão, a sua falta de luz. A Vanessa gostava muito de literatura, de escrever, de ler. E ela era uma menina solitária, que se sentia muito madura para a sua idade. Sendo assim, ela se sentia diferente das outras meninas. E o Streni reforçava essa ideia com a premissa de que as mulheres amadurecem mais rápido. Não, mas meninos são diferentes, são inconsequentes na adolescência, só viram pessoas de verdade na idade adulta. As meninas se tornam reais muito cedo, 14, 15, 16 anos. É nessa época que a mente de vocês liga, é uma coisa linda de se ver. E a Vanessa até o compara com o Humbert Humbert. 14, 15, 16 anos. Ele é como o Humbert Humbert, atribuindo significados míticos a determinadas idades. E a Vanessa até o questiona se ele não quis dizer de 9 a 14 anos de idade. Porque pra quem não sabe, ou pra quem não leu o livro Lolita, o Humbert Humbert, que é o pedófilo, ele atribui uma idade mínima e uma idade máxima para as meninas se tornarem ninfetas, que é um termo muito vulgar da indústria pornográfica. E o Jacob acha isso um absurdo, essa comparação com o Humbert Humbert. Porque assim como a Vanessa não se enxerga vítima, o Stranie se recusa a se colocar numa posição de pedófilo. E as diversas vezes que eles tiveram relações sexuais, foi sem o consentimento da Vanessa. Porque ou ela estava dormindo, ou ela estava bêbada, ou então, quando ela dizia não. E a Vanessa mais velha, ela tem consciência dos danos e das consequências que ela enfrenta por causa desse relacionamento, que inúmeras vezes ela romantizava, dizendo ser uma história de amor. E o que é nítido, é que esta não é uma história de amor. Esse é um livro totalmente desconfortável, e que inúmeras vezes você perde a empatia pela Vanessa, e passa a odiá-la, pelo fato de que ela não se enxerga como uma vítima, e você fica pé da vida por causa disso. E ao mesmo tempo que você perde a empatia por ela, você tem vontade de abraçá-la, e dizer, eu compreendo a tua dor. E é o que acontece, muitas vezes nós julgamos mulheres que são vítimas, ou que foram vítimas desse tipo de relação, que a gente nem pode chamar de relação, vamos chamar de abuso, porque é isso que é, a gente acaba julgando as histórias delas, sem ao menos conhecer. Até porque não fomos nós quem sofremos na pele, não somos nós que estamos sofrendo na pele. E o que nos resta é compreender, dar apoio e não julgar. E é importante entendermos que a vítima não tem culpa. E algo interessante é que o leitor, ele conversa e tenta convencer a Vanessa de que aquilo não é normal. Um cara de 42 anos de idade, se relacionar com uma menina de 15 anos, isso é pedofilia. E fazendo uma ressalva, este livro tem uma dedicatória para as Dolores, Reises e Vanessa Suais da vida real, cujas histórias ainda não foram ouvidas, reconhecidas ou compreendidas. Minha Sombria Vanessa é espetacular, fora que tem inúmeras referências do livro Lolita, do Vladimir Nabokov. E esse é um livro que ele não te tira da tua zona de conforto, ele te expulsa dela. E embora eu tenha gostado bastante desse livro, a minha avaliação lá no Scooby foi de 4 estrelas e meia e foi o mesmo número de estrelas que eu dei pra Lolita. A minha nota foi essa por causa que ele revirou meu estômago inúmeras vezes. Foi uma leitura muito difícil. Porém, eu favoritei esse livro pelo mesmo motivo, porque ele me tirou da minha zona de conforto e o que eu achei muito interessante. Mas é um livro extremamente pesado, literalmente um soco no estômago. Se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal caso não for inscrito. Não esqueça de ativar o sininho de notificação e de comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo, dessa resenha, se você já leu esse livro, se você tem vontade de ler. Comenta aqui embaixo também se você já leu algum livro que te deixou com o estômago revirado e foi uma leitura totalmente difícil de ser concluída. Lembrando também que se você quiser adquirir quaisquer itens na Amazon, compre utilizando o meu link, porque assim é uma forma de você ajudar o ler para conhecer e não paga nada mais por isso. O link de compra vai estar aqui embaixo no box de informação. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!